Boa noite, menininha. Diana! 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 Mãe! Cão? Mãe! Mãe! Cão? Mãe! Mãe! Por favor! Mãe! 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 Não Shuttais! Mãe! 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 É... Mãe! Mãe, Mãe... Mãe! Não há alguém! Não há alguém! Não há alguma coisa, não há algum problema! Mãe... Mãe! Mãe... Por favor! Mamãe! Mamãe! Olá, amiguinho. Eu estou te vendo. O Dr. Gordon sabe que você o conhece desse jeito. Eu sei que você sabe de alguma coisa. O que está fazendo aí dentro? Esperando pelo doutor. Eu também estou esperando pelo doutor. Eu sei aonde você precisa ir. Homem desaparecido. Descoberto na cena do crime. Alguém ficou vendo tudo o que aconteceu. Peça-lhe um quebra-cabeça. Socorro! Vamos ter que ficar aqui mais um pouco. Vítima sobrevive ao jogo do maníaco. Esperemos que vá à delegacia prestar depoimento. Você precisa dizer quem é seu álibi. Não posso. Não tem ideia de como a caneta apareceu no local do crime. Eu não sei. Verificamos se seu álibi é verdadeiro. É isso mesmo. Eu sei aonde precisa ir. Chegamos. Oficial... Aquela mulher contou uma história impressionante. Olha... Eu sinto muito não poder ajudar mais na sua investigação. Sabe, prendemos um dentista na semana passada. Ele gostava de abusar de crianças. Morava a dois quarteirões daqui. O crime anda por estas vizinhanças também. Doutor. Doutor. Olá, Amanda. Não me conhece. Mas eu te conheço. Quero jogar com você. Olha o que vai acontecer se perder. Esse dispositivo que está usando... dispara uma... Quando o tempo acabar... Eu vou ficar um pouco aqui. Quando o tempo acabar... Tchau, até mais. O dispositivo... vai dilacerar a sua boca. Ei, Tapp. Vamos sair um pouco, tomar uma cerveja. Não vem? Acho que não, mas obrigado. Não sei por que ainda pergunto. Só existe uma chave que abre... Está se divertindo, não é? Está no estômago daquele que era sua alma gêmea. Tapp. Eu não quero parecer desrespeitoso, mas... Talvez você precise de uma namorada. Está no estômago daquele que era sua alma gêmea. Olhe em volta. Olhe em volta, Amanda. Olhe em volta. Eu não estou mentindo. É melhor se apressar. Espere, espere. Sim. Volte aqui. O quê? Lembre-se da rua 118. K2K. O território daquela gangue fica a dois quarteirões. Agora escute. Quero que verifique todos os incêndios... que ocorreram nessa área nas duas últimas semanas. Vá, achamos. Na noite de terça do dia 17, houve um alarme contra incêndio no estúdio 213 da rua Stigen. Quem escutou achou que era um alarme na fábrica. Não precisamos de um mandado? Quem disse que precisamos? Agora? Por que não? Está bom. Não precisamos de mais ninguém. Não precisamos de mais ninguém. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.